Daqui a pouco, Daniel, o pessoal já está chegando, entenda isso. Você fica com crédito comigo, você fica com crédito. É só para concluir o discurso com relação ao governo entregalista, que é um governo que está entregando a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica e entregando o povo brasileiro às traças, já que daqui a pouco teremos a reforma trabalhista funcionando a partir do dia 11, que retira os direitos dos trabalhadores. Mas está insuportável também o aumento da energia, do gás de cozinha e o alimento está empobrecendo e encarecendo ao mesmo tempo. Por isso, nós estamos aqui para fazer essa denúncia de que esse governo ilegítimo continua fazendo com que o povo brasileiro sofra e nós, que somos donos de casa, que vão às ruas e que compramos as coisas, sabemos o quanto tem crescido o preço do gênero alimentíssimo, também por conta do aumento de gasolina, do aumento de álcool, da energia. e a...